Érico, mestre, com esse pedido de recuperação judicial da South Rock Capital, gestora brasileira da Starbucks e Subway, você acredita que alguma outra empresa, como o Zemp ou o Mil, poderia adquirir essas operações aqui no Brasil? E ele, educadamente, você continua? Caso positivo, você acha que poderia agregar tanto para a Zemp quanto para a Mil 3? Gratidão, gratidão sempre, sempre um prazer. Então, respondendo ali a segunda pergunta primeiramente, bom, a gente pode começar com a primeira ali. Não tem como dizer se pode vir a ser tomado ou não por outra operação, porque é chute. Não tenho nem vagamente a capacidade de tentar prever se tem conversa ou não tem. Esse tipo de coisa geralmente é feita de forma bem quieta, justamente para evitar a liberação de informação estratégica para a competidora. Então, esse tipo de coisa só vaza, eventualmente, quando vaza, sai em jornal, revista e por aí vai. Então, não tenho qualquer capacidade de saber se isso daí é ou não é positivo. Com relação a se pode agregar, não tem como dizer se pode agregar ou não pode agregar sem saber vagamente como é que funcionam os negócios por dentro de Starbucks e Subway, certo? Como a South Rock Capital ali é uma operação privada, de modo que não tem aqueles dados ali de operacional das Starbucks e do Subway liberado. De modo que... Ah, mas tem lá fora e tal. Mas lá fora é outra coisa, certo? É outro mercado, é outro negócio. Você pega a operação do Burger King lá fora, a operação do Burger King no Brasil são operações diferentes, certo? Então, assim, é a mesma bandeira, mas as operações rodam de forma diferente, com especificidades diferentes. De modo que uma avaliação para saber se Starbucks ou Subway encaixariam ali em Zemp ou Mil teria que ser feita pelas operações. Então, primariamente, a gente não teria nem acesso aos dados, seria feita a avaliação pela gestão. E aí, nesse ponto, eu confio muito na gestão da Zemp, a capacidade de avaliação de entrada em novo negócio, se fizesse sentido. E aí, a partir dessa entrada, a gente consegue começar a ter algum nível de avaliação de o quão positivo é ou não. Mas, a princípio, querer avaliar se é positivo ou não é positivo sem ter qualquer tipo de informação é completamente inviável. A gente não tem vagamente o mínimo de dado necessário para fazer qualquer tipo de confabulação do quão positivo seria ou não. A Starbucks em si não acha que é algo muito casado com o Brasil, certo? A questão ali de café no formato que eles fazem me parece meio desvinculado da realidade brasileira. A Subway, talvez, um pouco mais casada com o tipo de operação, mas não tem como falar o quão positivo seria ou não sem ter vagamente a ideia dos dados. Quem vai ter essa ideia antes de qualquer outra pessoa? Justamente, se tiver algum tipo de negociação, a gente tem a abertura do operacional financeiro entre as empresas e aí, se a gente começa, eles vão ter uma ideia do quão positivo é ou não e aí, à medida que as coisas vão evoluindo, a gente vai ter. Mas, eu acredito, confio na avaliação da Zemp, da operação da Zemp, se for o caso de ter qualquer tipo de evolução nesse sentido.